1, 2, 1 e... Fala rapazeira, beleza? Wolf aqui, estrangeiros e vindo a mais um vídeo E vamo pessoal, hoje tamo aqui por um negócio que eu meio que peguei do Cristian Figueiredo Um beijo Cristian Eu quero muito ler o livro dele, eu quero muito Eu tenho o livro dele lá É sério? Eu tenho o primeiro, eu não tenho o segundo Eu quero ler o primeiro e o segundo E eu quero ler o do Rezende Então... Brincadeira Então é uma tag, tipo assim Eu vou mostrar um youtuber pra ela Ela vai falar se ele é bonito ou não, entendeu? Shhhhhh Então vamo lá, vamo... Eu vou pegar o Instagram aqui da galera Vamo lá, vamo lá Mas não deixa separado Não, não mesmo, vamo assim mesmo Nossa, nossa, nossa Vai, primeira pessoa Cásio Acha Cásio bonitão? Olha lá Mas seus tags foi bem... Normal Normal? Não Cásio, você pegou o normal Eu acho que a Cásio foi Tô usando a Cásio bonitinho Vai Vai No final do rolê Vai Casião No final do rolê Vamo ver Eu posso falar youtubers meninas também pra ela falar Pega mais uma foto, tipo Só da pessoa pra eu pensar Hum? Uma foto que é só da pessoa Tá Hum... Deixa eu ver aqui Hum... Pode pegar artista também? Pode Beleza Felipe Neto Felipe Neto Em sua foto muito máscula Que ele acabou de postar no Instagram Eu acho Felipe bonito Não, Felipe é um cara atraente É um cara bonito É um cara vaidoso Né Felipe? É uma coisa patroa Oh... Não, eu gosto Felipe Um beijo na sua bunda Felipe Não é mentira Não é mentira Não é mentira Mano Deixa eu pegar um aqui Beleza É que a internet de casa Eu tô pondo muito vídeo Tá Ai bosta A internet Fica um cocôzinho Entendeu? Entendeu? Você tem que coisar Mas vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não me ferro a internet Ai sua Você sua Vai A internet caiu A internet caiu Ai não me ferro Tá como foi? Tá como foi? Tá como foi ainda Hum? Tá como foi Vamo lá Resende Evil Eu acho Pedro bonito Acho? Acho Eu também Eu pegaria o Pedro Eu acho muito que eu chamo ele de Rezende Por que? Porque isso é Eu chamo Rezende de Rezende Só que quando vai gravar Na vida real Eu chamo ele de coisa mesmo Calma ai Vamo lá Que tem mais o que? Tem mais aqui Tem mais aqui Mais aqui Uma pessoa que a Natalia Ache ela muito bonita Vai Ela já me falou então Helena Braga Namorada de Rezende Evil Eu acho que ela é linda Linda, 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 linda Aí Helena A minha irmã te acha linda Beleza Vamos O cabelo dela e o colar dela O cabelo dela é maior grande né? Muito, muito Eu amo esse colar Muca Muriçoca Muquinha Muca é lindo Mano, o Muca é sensacional O Muca é sensacional Não, o que que é aquilo? Não, ó Eu duvido isso daqui Você não acha mano Não, o que que é o Muca? Até eu acho ligado Caraca, meu celular tá zoado É o que? No meu também Sério? Ted Games Ele é bonito Ted Games aprovado Ted Games aprovado Vamo lá, vamo lá Carlinho Carlinho Lindo, maravilhoso Carlos Ah, ele é lindo Ele era colírio Carlinho era colírio Eu gostava dele Eu gostava dele Sério? Sério mesmo? Sério mesmo Caraca Calma, vamo ver aqui outro Caraca, tem tanta gente que eu... Escrevi errado Caraca Pegar uma fotinha dele Uma fotinha, uma fotinha Vilhena Não dá pra ver, se tu vai no cabelo da minha testa Tá, vamo pegar outra foto dele Normal O Vilhena é gato Até eu pegava o Vilhena, meu amor Tô brigando Caralho já que eu sou um viado Tá ligado? Sério Deixa eu ver se meu celular já voltou a internet Que daí eu pego pelo meu Porque eu sigo mais youtubers Eu não sei tanto Só sigo no Patreon Hum? Sério? Sério? Eu não sei Não, isso daqui é gato, mano Não Isso daqui é uma gostosinha Luiz Peixe Eu acho mais bonito Peixe Nossa, vamo ver as fotos do Luiz Que eu nunca vi Hum, tá vendo essas fotos, hein, Luizinho Tá querendo Não é que eu não sigo gay Tá querendo Eu sou gay Luiz é gay, mano Luiz é gay 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 P.O.K.E A cara dele é topo Ai, a cara dele ela... A cara dele é tipo... P.O.K.A.Q.A.Q.A.Q.A.Q.A.Q.A.Q.A.Q.A.Q.A.Q.. Acho que eu vou montar isso Lucas Lira Normal O Lucas Lira é bonito Eu falo quando a pessoa é bonita O Lira é bonitinho Não, o Lira é bonitinho É bombadão É bombadão Lira Vamos ver aqui Mano, esse cara É o mito da internet O mito Na verdade eu não vou conseguir mostrar pra você Aqui vai, o cara que eu gosto pra caramba Meu querido Lucas Marques do canal Você sabia? Mostra melhor Hummm Cadê uma foto de rosto do Luquinha Normal O Lucas é bonito também Acho que meu irmão acha mais bonito que antes Não, eu falo real Tipo, quando o cara é bonito eu falo mesmo Não tem esse bagulho de verdade não Ah Você achou no que? Mano, e agora o cara mais gato do Youtube Mais gato da internet Ele não tem uma foto sozinho Então não vai dar pra mostrar Não Que droga Agora a última pessoa que eu vou mostrar pra vocês galera Acho que você conhece ele né? Não sei Você sabe quem que é? Deixa eu pegar uma foto dele mesmo Cristiano Figueiredo Lindo Lindo Eu adoro ele Lindo Lindo Então é isso ai galera Mano, ela achou todo mundo Não achou nem o Poki feio mano Gente mas ele é muito engraçado Cara é a queda, deixa eu passar de novo Vou salvar A do Poki? A do Poki? Não É tipo, é muito engraçada Poki É muito Tipo, meu Sabe o que parece? Um dedo Não, coisa da vontade Coloca tipo a cabeça dele numa maçã Parece uma minhoca Quando ele não parece um dedo, olha isso Não Não, lógico que ele parece Não parece Lógico que parece um dedo É que nessa foto Ele parece que as minhoquinhas Só saem aquelas maçãzinhas Olha isso, cara Parece um dedão mano Não parece Parece Ele é normal Então é isso ai galera Se você curtiu e quer mais tag assim Por favor, deixa aquele like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal E me deixa sugestão de vídeo Deixa embaixo sugestão de vídeo Pra gravar com ela Que é nóis, beleza? Então é isso ai Um beijo pra vocês Abraço E tchau 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 Tchau